Música Olá a vocês, estou iniciando mais uma edição do programa Educação e Foco Maranhão. Todos os sábados, cheios de novidades pedagógicas para vocês. E hoje você verá a inauguração da Escola Giradeiros, no povoado Bomba, no município de Bacabal. E também a capacitação para gestores, sendo ouvido pela Arcemede, no nosso município. Além do quadro, carreiras e profissões com a Rosilvan Dias. E para começar bem o nosso programa, vamos ao povoado Bomba, onde a comunidade recebeu toda a equipe da Escola de Educação, fazendo a entrega da Escola Tiradentes para aquela comunidade. E a Prefeitura de Bacabal, através da Secretaria Municipal de Educação, entrega mais uma escola na zona total ampliada e reformada. Dessa vez, a comunidade beneficiada foi o povoado Bomba. A comunidade do povoado Bomba se reuniu em frente à escola para receber o prefeito de Vambrandão e sua comitiva. Seu Albino, morador da comunidade, fala sobre o resgate da escola. O povoado Bomba, né? Parabéns por mais uma escola sendo renovada aqui, o povoado Bomba. Eu sou morador aqui desde 78. Primeiro, a escola foi construída nesse mesmo lugar pelo doutor Cazuza. O vereador, Serapião Moraes, foi quem pediu, juntamente comigo. João Assis e Chico Manel. Foi feito nesse lugar, depois foi renovado pelo prefeito Zé Alberto, de 1914. Aí hoje está sendo inaugurado. É uma grande reforma, muito linda, muito importante. E só quem tem que ganhar é nós, os moradores da Bomba, pais de família, professores, uma equipe muito importante que nós temos aqui, vigias, pessoas responsáveis por esse trabalho aqui. Nós temos só que agradecer a Deus e ao nosso prefeito Edivão Brandão, homem, trabalhador. Professor Manil acompanhou o prefeito Edivão Brandão durante a reinauguração. Quem quiser desenvolver a administração, começa pela educação. Eu aproveito para parabenizar o prefeito Edivão, parabenizar toda a sua equipe pelas grandes ações que vem fazendo no município de Bacabal, principalmente reformando escola. Eu sempre costumo dizer que no momento em que você abre escola, você quer que feche presídios, você quer que feche locais onde se colocam as pessoas que procuram praticar o mal. Então, criando escola, melhorando escola, fazendo com que a juventude do amanhã se prepare para administrar e administrar bem, tanto a nossa cidade, quanto o nosso estado e, consequentemente, o nosso Brasil. O vereador Reginaldo Púrcio, ao todo requerimento da obra, destaca a reforma do prédio. Além de reformar, ele climatiza para atender melhor a educação aos professores, aos alunos, aos servidores e, com certeza, uma escola climatizada, essa educação será mais de qualidade. Então, assim, só quero parabenizar a nossa gestora aqui, a Jesus e toda a equipe que trabalha aqui no Tiradente, que trate, que zele bem essa unidade, que foi feita com muito amor, com muita arquitetura, para entregar essa comunidade aos alunos, aos professores. Parabéns, Edivan, parabéns a nossa secretária, a doutora Rosilda e toda a equipe da CEMED. Rosilda que tem transformado a educação do município Bacabal em todas as áreas, na obra, na educação, nos professores, qualificação dos professores. E não seria diferente. Aqui, você está vendo, a imprensa é testemunha da bela escola que a doutora Rosilda, através da Secretaria de Educação, está entregando à comunidade de Boma. Parabéns, doutora Rosilda, parabéns ao prefeito, parabéns mesmo, é a comunidade da Boma por estar recebendo essa grande escola, toda reformada e climatizada para atender nossos alunos. Professora Rosilda Alves, secretária de Educação, destaca o trabalho da secretaria e o curumis do prefeito Edivan Brandão em reformar todas as escolas da rede municipal. Então, nós estamos trabalhando para melhorar a nossa rede municipal de ensino e dando conforto, tanto para alunos como para servidores. Então, aqui é a UEF Tiradentes e Povado Bomba, vai ser entregue na tarde de hoje, mais uma unidade melhorada, toda renovada, climatizada, o que é, principalmente, com todos os seus equipamentos novos. Então, a gente só tem a agradecer a paciência da comunidade que entendeu o nosso lado até hoje, que tem trabalhado e trabalhado com muita afinco para melhorar as escolas da nossa rede. Queremos agradecer ao nosso prefeito Edivan Brandão, todos os nossos grupos políticos, nossos deputados Roberto e Davi Brandão, juntamente com o doutor Emílio, e que são essas pessoas que têm nos apoiado, têm feito com que esses momentos realmente possam continuar acontecendo na nossa rede municipal de ensino. Então, nós não vamos parar, nosso objetivo aí é de estarmos melhorando todas as unidades da nossa rede. E essa aqui é mais uma que a gente entrega com satisfação para a comunidade, espera que ela seja zelada, que possam usufruir, usufruir muito bem deste bem, que é um bem público, para ser utilizado com muita seriedade, e principalmente com muito carinho por todos os nossos servidores, para que os alunos tenham uma educação de qualidade. O prefeito Edivan Brandão destaca seu compromisso com a educação bacabalense. Eu falei hoje na televisão que nós tínhamos 33 obras em andamento. Dessas 33, nós já estamos inaugurando alguma, no caso do SAMU, entregamos agora há pouco a tira-dente no povoado Bombe, e estamos aqui no povoado da aldeia entregando a UBS. essa decisão do prefeito Edivan Brandão, de toda semana entregar uma das obras, porque nós temos demonstrado que tem muitas obras para entregar para o povo de Bacabal. Bacabal inteirou 104 anos e eu nunca deixei de presentear a minha cidade. Bacabal merece o meu carinho, merece o meu respeito, e enquanto eu for prefeito desta cidade, quem ganha é o povo de Bacabal. Como vocês viram agora, as crianças da comunidade lá da Bomba e povoados vizinhos serão uma escola climatizadas, com equipamentos novos, e professores bem capacitados para servir melhor a comunidade. Vendo assim um belo trabalho pedagógico na base, que é a alfabetização de nossas crianças. E vou mostrar para vocês agora a capacitação importantíssima que a SEMED de Bacabal reuniu para os gestores, principalmente aos gestores da zona rural, do PDDE, do Programa Direto na Escola. Esse programa que vem dar mais autonomia aos nossos gestores escolares. E com mais conhecimento técnico, são melhores gerir esse recurso. Veja a reportagem. Um curso de capacitação técnica presencial para gestores foi realizado na Secretaria de Educação. O curso é oferecido pela instituição SECAMP, no Odeste, para facilitar a administração escolar. A administração escolar tem suma importância para o avanço da educação. E escolas de diversas cidades têm buscado isso. O SECAMP veio colaborar conosco para aprimorar o nosso conhecimento a respeito do PDDE, que é uma ferramenta de grande importância para que nós possamos fazer uma educação de qualidade. Porque isso nos dá autonomia, são os recursos também que nos dão autonomia de funcionamento, de coordenação, para que a gente possa prestar um serviço de qualidade para as nossas crianças. Então, a gente só tem a agradecer ao SECAMP Nordeste por estar conosco, com todos os gestores, principalmente os gestores da zona rural, colaborando com novos conhecimentos, com certeza, para que a gente desenvolva melhor a gestão do PDDE escola. Hoje, os recursos para a educação escolar quilombola, eles aumentaram, a porcentagem aumentaram, e isso vai trazer uma melhor qualidade para a nossa educação escolar quilombola. A Catucá fica muito feliz, porque a gente já presta um trabalho de qualidade, porque o nosso principal que a gente tem são as nossas crianças. Então, é para elas que a gente trabalha, é por elas e é com elas. Bom, o SECAMP Nordeste, ele é o grande responsável. Aqui nós temos seis formadores, que estão espalhados no Maranhão. Estamos disseminando, tirando dúvida, e vendo até porque, no ano passado, já saiu uma pesquisa que o Nordeste perdeu 14 milhões, foi devolvido por falta de não saber executar. Então, essa formação vai tirar bastante dúvida, e o melhor, vai ter certificação pela Federal. Uma certificação de 16 horas. Dura dois dias, hoje e amanhã, e os métodos que você fala, eles são os mesmos que já existem, do PDDE, mas tem uma plataforma nova, que é a gestão BB Ágil, que é uma forma mais fácil, menos burocrática, para prestar conta. É a novidade que tem. Sendo que o PDDE, ele já existe há um bom tempo, mas ele sempre teve, como eu estou te falando, só ter sido devolvido no Nordeste 14 milhões no ano passado, é ver que eles não estão acertando. Está tendo muita falta ainda de saber manusear a plataforma, viu? Então, por falta de manuseio de plataforma, eles estão tendo que devolver recursos. A Secretaria de Educação se atentou para promover esse curso de capacitação para gestores da cidade de Bacabal. Nós vamos aqui iniciar o dia de hoje com mais uma formação muito importante para os nossos gestores, dessa vez aqui, as escolas do campo e quilombolas. É uma formação muito específica, na verdade, a gente vai tratar aqui de PDDE, então, importantíssimo tema, já que vamos tratar aqui de recursos públicos, que são os recursos que chegam diretamente nos gastos escolares, e ver hoje que através da parceria da SECAMP, nessa importante instituição, tratar desse tema justamente para dar melhor suporte para os nossos gestores, justamente como manusear, como tratar bem esse recurso. E a gente fica muito feliz de ter essa parceria da SECAMP, juntamente com a SEDUC, e nós estamos aqui com os nossos gestores, oferecendo essa formação. Então, é um grande passo para a educação do nosso município, a educação municipal não para, nós estamos aí todos os dias formando profissionais, e dessa vez são os gestores. Então, a gente fez a divisão, hoje é só a zona rural, nós temos ainda a participação do município de Lago Verde, através do Conselho Municipal de Educação lá de Lago Verde, a gente ficou muito feliz com a participação deles. Então, assim, realmente é uma gestão que não para, está aí todos os dias tentando dar o seu melhor, dando suporte para que o profissional trabalhe bem, e dessa vez vamos tratar de PDDE, que é o programa que vem diretamente para os caixos escolares, que é um recurso muito importante, onde os gestores fazem o seu manuseio, e hoje nós estamos aqui dando este suporte para que eles manuseiem, manuseiem bem e com muita responsabilidade. Já tínhamos a pretensão de fazermos uma formação justamente para tratar acerca dos caixos escolares, do recebimento desses recursos que vêm direto para as escolas, de como eles devem se portar para tratar bem esse recurso, e aí quando veio aqui a informação de que a Secamp traria esta importante capacitação, nós simplesmente casamos as ideias, estamos hoje aqui. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a parceria da Secamp, quero agradecer todos os nossos gestores que estão aqui disponíveis para nesses dois dias estarem trabalhando, estarem aqui aprendendo um pouco mais acerca de como manusear esse recurso tão importante que vem diretamente para as escolas. Muito importante essa capacitação, parabéns a todos os gestores que participaram, parabéns a esse médico ter realizado. Agora nós vamos para o quadro da Rosi Van Dias, que ela vai falar sobre a educação nacional, sobre os cursos que preparam os jovens para o mercado de trabalho. Sempre um convidado especial para falar sobre esse assunto importantíssimo, que também faz parte da nossa educação. Rosi Van Dias. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Carreiras e Profissões. Eu sou a Rosi Van Dias e esse é o nosso encontro semanal. Nessa semana nós temos uma novidade. Nós estamos recebendo o professor Isael Moreira, ele que é técnico da área de informática e tem nos ajudado a realizar grandes projetos na área de tecnologia da informação aqui em Bacabal. E essa semana ele fez algumas visitas, algumas unidades que trabalham com criança com o transtorno do espectro autismo. E junto com ele e sua equipe, nós desenvolvemos algumas tarefas e habilidades para melhor, para que essas crianças aprendam melhor com a tecnologia da informação. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso quadro Carreiras e Profissões. Obrigado, professora. Estamos às ordens aí para esclarecer, explicar um pouco mais sobre esse projeto, de iniciativa do SENAC, junto à Escola Plim Plim, a Escola Municipal. Temos aqui a oportunidade de explicar um pouco mais, um pouco mais de detalhes, esse projeto. Maravilha, professor. E como nasceu esse projeto? O que foi pensado antes? O porquê dessa iniciativa? Então, esse projeto, ele já existe no meu coração, já faz alguns anos, né? Nos últimos dois, três anos, eu venho me dedicando um pouco sobre essa questão dos games, né? De transformar um pouco mais a questão do aprendizado das crianças, né? Trazer uma coisa um pouco mais lúdica, né? Para que a criança possa ter realmente aquele prazer de estar aprendendo, né? De estar se informando. E também do professor, né? De estar trazendo uma ferramenta a mais aí para ela. Maravilha, professor. Para quem não sabe, o SENAC, ele mudou a sua missão, a sua visão. E nós, hoje, nós trabalhamos de forma inclusiva e inovadora. Professor, como a tecnologia, ela pode ajudar na educação inclusiva infantil? Então, professora, existem várias formas, né? Que a tecnologia, ela pode auxiliar. Se nós formos observar um pouco o que os países de primeiro mundo, eles fazem com a tecnologia em termos de educação, é uma coisa, assim, bem espantosa. Se nós formos analisar aqui o ranqueamento mundial e a colocação do Brasil, e eu fiquei um pouco empenhado e curioso para saber o porquê tanta essa diferença, né? E lá eu observei que tem como você usar tablets, celular, notebooks, desenvolvendo games, desenvolvendo sites, trazendo uma forma diferenciada e mais atrativa para esse público que já nasceu na era digital, né? Na era da informatização. Não é um processo custoso para as crianças. As crianças já, praticamente, já nascem nos primeiros dias, já têm contato com o aparelho. Então, assim, essa inclusão, na verdade, ela é muito fácil. Ela é muito intuitiva, ela é muito natural, né? Diferente das gerações, né? Intuitiva e natural. Professor, e como é feito esses games? Como é criado, gerado esses games para poder você ligar esse conhecimento com as crianças? Então, existem, a gente chama de IDE, Ambiente de Desenvolvimento, um termo mais técnico, né? Para quem é da área de programação, desenvolvimento, vai saber do que eu estou falando. Existe uma universidade nos Estados Unidos que desenvolveram uma IDE chamada Scratch, que é usado amplamente no mundo inteiro. E também existem outros ambientes de programação, né? de ambiente e desenvolvimento que eles chamam de desenvolvimento em bloco. É uma forma de você ensinar algoritmos para as crianças de forma mais lúdica, mais fácil, mais suave. Então, nós nos aproveitamos desses ambientes, né? Desses IDEIs, especificamente do Scratch, que é uma ferramenta gratuita. Qualquer pessoa, qualquer escola, qualquer estudante, qualquer profissional que queira aprender, você pode utilizar dessas ferramentas de forma gratuita. Então, aproveitei todo esse material, de vasto material na internet. De fácil acesso. Acesso de forma gratuita, né? Basta ter uma internet, um computador, e coragem, disposição, força de vantagem, fé, e desenvolver seus projetos. Então, eu me apoderei, né? Desses recursos e adicionei também ao meu conhecimento já na área da educação, né? Já faz uns 10 anos que eu trabalho na educação e tentei fazer essa junção, né? De educação com tecnologia e trazer algo realmente que agregue valor à nossa educação, que precisa, né? Sempre de ideias novas, né? Trazer uma forma, uma visão diferente para ajudar, né? Os professores, os pedagogos, as direções das escolas, né? É basicamente isso. Que desperta uma certa curiosidade nas crianças, né, professor? Porque os jogos é algo também muito atrativo. E aí, de certo modo, ela já tem essa ferramenta nas mãos e agora ela vai usá-la para poder ser mais bem preparada, digamos assim. Exatamente. É sempre mais divertido, né? Quando você traz algo diferente, né? Para o cenário familiar. Até porque esses games, eles podem também, na verdade, devem ser levados para casa, né? Até porque, como eles ficam disponíveis, disponível online, online, de forma online, a plataforma fica. Então, os pais, né? Um ponto importante a gente ressaltar aqui, também faz parte desse processo, né? Os pais vão ajudar, né? Nesse processo de aprendizagem. Professor, e como esses jogos, eles vão ajudar no processo de aprendizagem? Como é que se dá? Então, fizemos, na verdade, uma classificação, nesse primeiro momento, de algumas áreas específicas do início do ensino fundamental 1, né? Nós classificamos os nossos games dentro de algumas áreas, como identificação de imagem, identificação de formas, de figuras, de animais, também na área de português, identificação das vogais, também na área de matemática, né? Figuras geométricas, né? Isso, figuras geométricas, identificação também de números, né? Para essa criança que está começando, né? No mundo da educação, ela sai um pouco do modelo tradicional, né? Que é o papel, que é o lápis, né? Não que isso não seja importante ou que isso vai se aposentar, né? Porque também, né? Faz parte, mas é uma forma diferente, né? Mais atrativa. Tem a questão também da questão do som, também, que prende mais a atenção da criança. E sem falar da questão dos visuais, né? Que você pode fazer um conjunto de cores, né? E deixar aquela coisa um pouco mais divertida, né? Professor, uma vez que o senhor já vem desenvolvendo junto com os alunos esses jogos educativos, quais são as melhorias que podem ser absorvidas no processo de aprendizagem? O que o professor em casa pode ter como instrumento para educar com esses jogos interativos? Certo. É um ponto bem interessante, né? Que talvez tenha sido um dos pilares mais importantes pelos quais eu me apaixonei por essa temática, né? Foi trazer soluções e alternativas, né? Ferramentas para o professor em sala de aula, né? A gente sempre participa muito de reuniões, de planejamento, de reuniões pedagógicas. e eu acredito que com essas ferramentas ou com ferramentas dessa natureza, o professor vai ter, digamos assim, um arsenal maior para lidar com o dia a dia com os alunos em sala de aula, né? E a proposta da plataforma na verdade é municiar o professor através dessas ferramentas, mas o professor ele também vai ter que ter a a responsabilidade, né? De ampliar, né? A gente entrega a ferramenta, mas a criatividade do professor ela não fica anulada, pelo contrário, né? Ela é incentivada. O professor vai poder olhar para o game e pensar, vou fazer essa atividade que eu fazia outra aula de uma forma no papel, agora eu vou fazer dessa forma usando aqui o game, né? Sem falar que vai ter uma economia significativa para a instituição, né? Porque recursos vão ser economizados, né? Sem falar que esse recurso que o senhor está falando, essa modalidade de ensino, ela também pode ser compartilhada com os pais, considerando que também é um instrumento educativo no lar. Não é isso, professor? Exatamente. Nós jamais podemos desassociar a responsabilidade dos pais na educação, né? A escola ela não faz tudo, né? Então, tem que existir esse senso de responsabilidade e como essa plataforma, né? Ela vai ficar disponível na web, né? Na internet os pais, né? Os responsáveis pela criança vai poder acompanhar em casa também, né? Aquela mesma atividade de que a professora está explicando em sala de aula os mesmos recursos de sala de aula no sentido dos games os pais também poderão ajudar em sala de aula em casa, né? Refazendo as atividades ou até mesmo criando, né? O importante é deixar a conta disponível independente do âmbito e uma coisa importante independente do dispositivo móvel, né? Você que é pai você que é professor você vai poder estar se utilizando do celular ou de um tablet ou de um notebook ou de um computador de mesa ou de uma smart tv em qualquer um desses dispositivos você vai conseguir usar os games sendo que você só vai precisar de uma conexão com a internet, né? Vale a pena ressaltar esse tratado, né? Sem precisar instalar nada nem configurar nada é só acessar o link e usar e aproveitar De fácil acesso uma comunicação limpa, clara objetiva e educativa e essa experiência ela foi levada na escola Plim Plim aqui em Bacabal onde nós tivemos a oportunidade de apresentar esse projeto e eu queria que você acompanhasse esse momento na prática da aplicação do projeto educativo de jogos educativos para crianças especiais onde elas vão desenvolver as suas habilidades em sala de aula junto com as suas tutoras eu consigo eu consigo eu consigo eu consigo esse jogo e eu consigo e eu consigo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto